E é assim que você faz para bloquear ligações indesejadas. Então, para começar, o que você precisa fazer é buscar aí pelo ícone do telefone no seu celular. Então, eu vou clicar aqui sobre o ícone do telefone para acessar as configurações chamadas. Então, cliquei aqui. Na tela seguinte, eu vou buscar aí pelo menu três pontinhos. Aqui no caso do meu celular, está localizado do lado direito na parte superior da tela. Então, eu vou selecionar aqui e vou clicar agora em configurações. Na tela seguinte aqui, abre algumas configurações em relação às chamadas. Eu vou selecionar agora a opção números bloqueados. Então, eu vou clicar aqui. Agora, o que eu vou fazer aqui, o primeiro passo é você adicionar aqui um número que você deseja bloquear. Então, você vai clicar aqui, adicionar o número que você quer bloquear. E as chamadas e mensagens desse número vão ser bloqueadas. Você pode aqui também adicionar um prefixo específico. Então, toda vez que um número aí com esse prefixo te ligar, a chamada vai ser bloqueada. E outra opção aqui também que é interessante é você bloquear aí números desconhecidos. Então, você clica aqui nesse botãozinho. Ele ativado aqui vai bloquear os números que são desconhecidos. Então, todo número que não tiver aí na sua agenda vai ser automaticamente bloqueado. Então, eu vou clicar aqui.